Rei dos Reis Rei dos Reis E eu te louvarei Senhor Levantando a ti minhas mãos Com canções de amor te exaltarei Ministrando com meu coração Para sempre te adorarei Para sempre te adorarei Rei dos Reis, aqui estou Rendo a ti o meu louvor e adoração O universo se formou Com a tua voz O mundo inteiro veio a existir Verbo de Deus Princípio e fim E eu te louvarei Senhor Levantando a ti minhas mãos Com canções de amor te exaltarei Ministrando com meu coração Para sempre te adorarei Para sempre te adorarei Nada pode calar Nada pode deter Minha consagração E eu te louvarei Senhor Levantando a ti minhas mãos Levantando a ti minhas mãos Eu te louvarei Senhor Eu te louvarei Senhor Eu te vejo Eu te louvarei